Amigos do Portal JC 24 Horas, boa tarde. Não existe data ideal para a pessoa aprontar e ser presa. Claro que não existe. Mas tem certas datas que sinceramente não combinam você aprontar e pegar um xadrez. Como por exemplo, uma mãe de três filhos presa em pleno dia das mães. É complicado. Depois não vou dizer que eu esteja falando que tem dia ideal para o erro. Não tem. Mas tem aqueles dias que se tornam mais dramáticos. Dia das mães, a senhora de nome Maria Cláudia, mãe de três filhos, colocou uma quantidade de fumo e maconha nas partes íntimas, na vagina. E foi flagrada pela equipe de segurança da penitenciária Gonçalo de Castro Lima. Ela e outras foram envolvidas como suspeitas, mas ela foi confirmada, foi trazida para a central de flagrantes e nesse momento encontra-se aqui na cela. Ela não quis falar com a gente, não quis gravar, já conversou, mas não quis gravar nada. Até porque é complicado. Mas está só esperando, meu amigo Reinaldo, o horário e as providências jurídicas para ser encaminhada para a Terezina. Foi autuado em flagrante e encontra-se aqui na central, a dona Maria Cláudia, que foi flagrada com drogas nas partes íntimas. Meu amigo André Leal é mais do que lamentável, concordo com você, né? Lamentável. A gente viu uma situação dessa, não se sabe o motivo não. Não existe motivo, não existe razão. Mas, sei lá, a pressão de alguém ou simplesmente a vontade de errar, Dani Mello de Leda Costa e meu amigo Márcio Rodrigues, boa tarde. A gente lamenta muito, mas, infelizmente, nós estamos aqui para divulgar os fatos e, por mais lamentáveis que sejam, mas são reais, não são fictícios. É a triste realidade que nós estamos vivendo no dia de hoje. Vamos encerrar por aqui. Parabéns a essas mães maravilhosas aqui que estão acompanhando o nosso trabalho e aquelas que vão ver daqui a pouco esse vídeo. Não estão ao vivo, mas vão ver daqui a pouco. Parabéns a todos vocês. Não apenas pelo fato de terem gerado filhos, mas, acima de tudo, pela maneira como cuida de cada um deles. Porque parir o ser humano do sexo feminino, parir, qualquer um parir, né? Agora, ser mãe é outra história. Gerar um filho, a pessoa gera até sem querer. Por isso que existe aí o aborto. Quando as pessoas geram sem estar preparada, sem querer, minha amiga Mélia. Agora, gerar, carregar no ventre nove meses, depois parir ou dar à luz, como dizem, né? Mas, parir é uma palavra mais nordestina. Em seguida, segurar dois anos nos braços e o resto da vida no coração e na preocupação. Só aquela mãe de verdade é que faz. E essas que eu estou vendo, passando os nomes aí, a Dani, a André e outros que já passaram aí, são mães de verdade. Parabéns a vocês, parabéns aos filhos pelas preciosidades de mãe que eles têm, né? E parabéns a todas as mamães, mesmo aquelas que não estão vendo nesse momento essa postagem, sintam-se abraçadas pelo JC 24 Horas. A minha, Deus já levou, né? Está lá no Oriente Eterno. Mas aqui na Terra tem a sogra, que é a mãe da esposa, claro, né? E a esposa Márcia, a que eu também parabenizo, que me deu três joias raras, que são meus filhos, né? Três cabocão maior do que o pai, mais bonito do que o pai, melhores do que o pai. E por isso que eu sou orgulhoso, porque ela me deu três joias melhores do que essa pedra bruta que sou eu. Minha amiga Mirna, um abraço para você, felicidade, tudo de bom? Vamos encerrar por aqui, Portal JC 24 Horas com você.